A equipa do Sporting então aproveita para mexer. Vai sair Gala com o número 28, entra então Maísa Correia. Vai tentar então refrescar aqui a frente de ataque com a jovem jogadora de apenas 17 anos. Esta número 42 já leva 3 golos marcados e uma assistência. E veremos o que mais irá mudar. A alteração, o treinador Miguel Santos a fazer entrar Vânia Duarte para aceitar este lance de bola parada. A equipa do Sporting, a pita então, Catarina Campos. Veremos se é Ana Capeta a olhar diretamente para a baliza. É Ana Capeta, chuta e a bola a não levar a melhor direção. Recupera ali na primeira intervenção Maísa. A bola sobra para Ana Capeta, faz o remate. Que grande golo! Ana Capeta, no seu jogo 150. A olhar para a baliza de primeira, depois da boa recuperação de Maísa. Acabada de entrar, a fazer uma assistência e... De primeira, Ana Capeta a olhar para a baliza. Vai já daqui e a colocar o Sporting na frente do marcador. Vamos rever aqui um lance aparentemente inofensivo. Um pontapé de baliza, depois... O corte a não sair por parte da defesa do Braga. E é um grande remate de Ana Capeta. Vemos ali, realmente, o corte em falso. E depois Cabral na frente do marcador pela primeira vez no jogo. E está conseguida a revir a volta neste encontro por parte da equipa do Sporting. Ainda mais difícil. Recordamos que, há uns minutos, ficou reduzida a 10 unidades esta equipa do Sporting. A Sissi, ainda que nesta repetição, tivesse dado aqui a sensação de que tivesse partido de posição regular. Ainda assim, não foi o entendimento de equipa de arbitragem. Já está jogável a bola novamente. Lá vai o Sporting. Faz o passo para Brittany. Brittany acaba por deixar, então, para Ana Capeta, que agora joga do lado esquerdo, para Cláudio Neto. Faz a finta, pode tirar o remate. Faz outra finta, remata agora. Grande defesa. Ainda sobra para Ana Capeta, que faz mais. Era marcada a posição. A banderola ficou para baixo e... Está feito mais um do Sporting com Ana Capeta. Olha para ali e cá. Vamos tentar perceber aqui... Na repetição. Neste primeiro momento não há qualquer posição irregular. Depois, Ana Capeta consegue aqui o cruzamento. Um ótimo trabalho de Cláudia. E depois, parece-me que está em posição irregular. E também... O segundo golo do Sporting. E é aqui que... Está ali... Estão irregular... Mas ficou... Mais uma boa iniciativa ofensiva. Da equipa leonina. Depois dali de duas boas fintas de Cláudio Neto. Na recarga. Ainda conseguiu colocar a bala na baliza, mas... Já não valeu por parte de Ana Capeta. Estava Vânia Duarte agora. Esta era Mariana Azevedo. Para... Sissi, que... Um grande esforço... As dimensões do campo. Boa recuperação agora à equipa do Braga. Caroline Kerber. Tentava fazer o cruzamento. Muito bem. Maísa Correia. Vem com muita vontade e com muita velocidade. Passa ali no meio de três. Lá vai a atleta do Sporting. Tenta fazer o passo para a Brittany. Consegue um grande passo. Brittany vai... Rematar, mas... Sem sucesso, porque... Patrícia Moraes... Andréa faz o remate. A não passar... Longe. Dá ali algumas... Instruções à equipa. Mariana Cabral. Quando... Vemos mais uma alteração na equipa do Sporting. Vai sair... Muito bom jogo. E vai entrar... Com o número de Silva. 28 anos. Uma das mais experientes jogadoras... Do Sporting. E atrevo-me a dizer, do campeonato. 101 internacionalizações pela seleção portuguesa. Com 19 golos marcados. Uma das melhores marcadoras. Também da final deste encontro da 15ª jornada. da Liga Portuguesa do Futebol Feminino. Ótimo trabalho de Maísa Correia. Combina com a Diana. Novamente para Maísa. Ainda mantém a posse de bola. Deixa atrás para o remate de Andréa. À primeira não consegue. Remata à segunda. Vai sobrar para a golo. Mais um do Sporting. Andréa Bravo. E o Sporting agora sim a chegar ao terceiro no encontro. Grande jogada de Maísa Correia. Na combinação com Diana Silva. Vamos rever aqui. Ótimo trabalho da jovem jogadora Leonina. Combina com Diana Silva. E depois a passar ali bem pela adversária. Deixa atrás para o remate de Andréa. À primeira não consegue. Mas depois acaba por rematar. Parece ali ainda sofrer um ligeiro desvio. O segundo remate. Mas o que é certo é que não dá qualquer partida. A equipa do Sporting a fazer aqui o seu segundo golo da época. Na principal liga de futebol feminino. E é o terceiro do Sporting no encontro de hoje. Quando mais uma alteração na equipa do Braga. Sai Vitória Almeida. Um jogo também muito desgastante para a avançada. E Sissi Ribeiro. Para entrar. E ainda faz entrar Carolina Mendes. Para a saída de Caroline Kerrer. A autora do primeiro golo da partida. Golo que à passagem do quarto minuto. Colocou o Braga em vantagem. Agora bom trabalho de Ana Capeta. Passa ali por duas adversárias. A bola sobra para Diana Silva. Dá a lei da vantagem. Catarina Campos. E agora o passe não sair bem. A atleta leonina. Ainda assim continua com a posse de bola. A equipa do Sporting. Mais uma vez. Vai tentando controlar aqui a posse de bola. Vai ao... Faz o passe para Brittany. Vai ao chão aquela bola. A bola à Guardiã Bracarense. Boa recepção agora de André Bravo. Tem estado a fazer um belíssimo jogo. Conseguiu agora inclusive o terceiro do Sporting. Procura agora a Diana Silva. O cruzamento consegue fazê-lo. Mas não ganhou ali a frente. Brittany Rafinha. Para aqui então a posse de bola ao Braga. E a Ana Ruth Rodrigues. Opera ali Ana Borges. Pede Maísa Rodrigues a bola. A equipa do Braga está também em inferioridade numérica. E tentava ali o alívio. A bola acaba por bater numa companheira de equipa. E sobra novamente para as jogadoras do Sporting. Passa agora a não sair a Fátima Dutra. Mas André Bravo muito bem na recuperação. Tem na capeta. Vamos ver se consegue deixar aqui para Maísa. Consegue mesmo. Combinação com Diana Silva. Ali uma tentativa de triangulação. Já está muito cansada. Nesse momento. Para agora o jogo para permitir a entrada da equipa médica do Sporting. Para dar ali então suporte. Uma altura em que vai então voltar a entrar a na capeta. Ou se irá optar por uma substituição. Mariana Cabral. Mariana Cabral. A linha de fundo. As duas jovens jogadoras que entraram. Alícia Correia. 20 anos. E Rita Almeida. 17 anos. Rita Almeida está aqui a fazer o seu segundo jogo. No principal escalão. Esta época. Já tem jogado 45 minutos. E agora aqui a controlada. é a trajetória. Procura Pice F. Mas a bola não chega. A atleta bracarense. Esta é a experiente de Ana Silva. Atenção agora. A perda de bola por Brenda Pérez. Vai rematar. Não consegue chegar ali. A ação do tempo adicional para este encontro. Vão-se jogar mais 5 minutos. Aqui no estádio Aurelio Pereira. A equipa do Sporting. Vai vencendo por 3 a 1. A equipa do Braga. Depois da equipa comandada por Mariana Cabral. Entrou praticamente a perder. À passagem do terceiro minuto. Mas ao longo do encontro. Conseguiu recuperar. Não só no resultado. Mas também na exibição. E agora ali. A bola muito dividida. Entre as duas atletas. Do Sporting. E também. Vai ser. Livre. Para Dolores Silva a capitã. Na barreira vemos Ana Borges e Joana Martins. Vai rematar quase direto. À procura ali de um desvio. De algum membro da equipa do Braga. Não consegue. Não permite o contra-ataque do Dolores Silva. E agora a bombear a bola para a grande área do Sporting. Chuta a Hannah Siebert. Joana Martins. Ganha e controla bem ali. Espera. Desviado em Peace Heffy. Vai agora ao chão. Atropelado ainda menos. Agora aqui deixa-se sair. Diana Silva ainda procura. Uma segunda tentativa. Mas. Tem feito um jogo muito intercântico. Já batido. E era à procura de Diana Silva. Sobra a bola ainda para Brenda Pérez. Brenda Pérez não consegue ali. Já estamos no último minuto da partida. Vai tentar ganhar ainda aqui a bola. Joana Martins. Atravado em falta. E ali naquilo que será. Muito provavelmente. O último lance da partida. vai mantendo então a posse de bola a equipa do Sporting. E olha para o relógio. Vai apitar. Pega então esta importante vitória. Frente 33. Ainda que tenha como de melhor em campo. Vai para Ana Capeta. Que esteve realmente muito bem. Ao longo de toda a partida. Fica para a história este resultado positivo do Sporting e das comandadas de Mariana Cabral. E aí Obrigado.